Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né, pré-doe? Tia hoje veio aqui com a aula de bombom, de vender bombom para vocês. Tem pirulito, tem pirulito bombom, tem bombom. Vocês gostam de bombom? Que legal! Só que é diferente. É os bombons dos números. E é um novo número que a tia vai mostrar a vocês. Vamos prestar atenção? Vou mostrar hoje, a tia já falou da familhinha do 10, do 20, agora vai ser do 30. A familhinha do 30 começa com o 3. Olha só, 3 e o 0. O 3 e o 0 são chamados de 30. Eu vou vender os bombons a vocês. Só que nesses bombons, vai ter os números. E vai ser do mesmo jeito que eu ensinei. 20, aí vocês 21, 22, 23, lembra? Pronto. Aqui só que é diferente. É a família do pirulito, 30, 30. O pirulito, 30. Quem gostou desse pirulito? Que número é esse? 30. Muito bem, o pirulito, 30. Agora eu vou juntar o 3 com o 1. Vamos lá, Ana Beatriz, eu vou vender a vocês, esse bombom. O 3 com o 1 vai se chamar o quê, Ana Beatriz? 30 e 1. Muito bem, Ana Beatriz. 30 e 1. Agora eu vou vender um pirulito a Heitor. Olha só, Heitor, que pirulito gostoso. O pirulito, 30 e 2. Só você, Heitor. Que número é esse? Muito bem. Agora eu vou oferecer um bombom à Ana Maria. Olha só, Ana Maria. Que delícia de bombom. Mas tem o número. A tia já falou, 31, 32. Esse aqui é o quê, Ana Maria? 30 e 3. 3, 3, 30 e 3. Parabéns. Agora vamos lá. José Luiz, vou puxar um pirulito. Qual será o número que vai ter para Luiz? Olha, Luiz. 30 e 4. Muito bem, Luiz. Que número é esse? 30 e 4. Agora eu quero escutar a Ana Júlia. Vou trazer um bombom para você, tá bom, Ana Júlia? Bom, bom, delicioso. Com o número 35. Parabéns, Ana Júlia. Que número é esse? 35. Muito bem. Agora é a vez de Radassa. Vamos lá, Radassa. Trouxe um pirulito, Radassa, para você. Um pirulito com os números. 30 e 6. Que número é, Radassa? 30 e... Muito bem, Radassa. Só você agora. Parabéns, Radassa. 36. Agora vamos... Josué. Eu trouxe um bombom, Josué. Ó. Um bombom com o número... O número 30 e... Muito bem, Josué. 37. 37. 37. Parabéns. Vamos lá, Nicolás. Olha só o que eu trouxe. Pirulito com o número 38. Olha só, essa pirulita é gostoso, né? Qual é esse número, Nicolás? 38. Muito bem. Vamos lá, Davi. Olha só o bombom que eu trouxe, Davi. 39. Parabéns, Davi. Que número é esse? 30 e... 9. Agora eu quero escutar só a Rian. Rian, qual foi o número que te ensinou hoje? A famílinha do número? 30, muito bem, Rian. 30. A famílinha, 30. Agora todo mundo, esse daqui é o quê? 39. Muito bem. E esse? 38. Parabéns, o bombom. 37. Outro pirulito. 38. 36. E é esse? 35. Outro pirulito. 34. Esse daqui? 33. Pirulito. 32. O bombom. Muito bem. 31. E o pirulito? 30. 30. Hoje, vocês aprenderam a famílinha do? 30. A famílinha com o número 3 e o número 0. Parabéns. Essa foi a nossa aula de hoje. tchau. E até amanhã, meus pequenos. E até amanhã, meus pequenos. Tchau. Tchau. E até amanhã, meus pequenos.